Lançamos hoje o álbum digital com 50 projetos, riscos em tamanho real e a foto da peça pronta. Então isso vai te ajudar muito pra você já começar do jeito certo com a pintura no curvinho. Porque, gente, precisa de tapetes que dão certo, né? Pra você fazer aí peças grandes. Assim que você adquirir o álbum digital, você vai receber o acesso lá no seu e-mail. Vai procurar por Hotmart. E o acesso, gente, é vitalício. Você baixa aí no seu celular e pra sempre você vai ter o álbum, olha só, aqui na palma da sua mão. E aqui, ó, é esse tapetinho que eu pintei com você na live. Olha que lindo. E aí, olha, toca aqui e você vai baixar o risco. Aí, olha só. O risco tá em nove páginas. Então assim ficou muito mais fácil. A gente fez isso realmente pra poder ajudar muitas pessoas que têm dificuldade de achar projetos ideais pra fazer tapetes e passadeiras e tem caminho de mesa também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.